oi gente aqui estamos para mais um vídeo e eu já estou trazendo para vocês um vídeo aqui do horde giro aqui faz tempo que eu não gravo ele então eu queria voltar com ele aqui no canal e assim gente eu já estou no horde 4 como eu já tinha falado em um vídeo aqui para vocês esse horde 4 é muito legal porque tem um elevador assim bruh mas esse bug é assim um pouquinho é assim ó esse jogo tem gráfico bom mas tem muito bug então e quando você desça quando você anda aqui nunca fica aqui em baixo não você vai ser esmagado foi esmagada é um bicho deixa eu mostrar ai 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 atravessa o que é que seria esmagado é que tinha alguns bugs nesse jogo e o dono do jogo resolveu é que tem um bug aqui em cima gente vai para onde está a ponta na seta vc pode ser Qual é o nome mesmo? É... Swordfish Online. Parece isso. Swordfish Online. Ai, eu tô aqui. Ah, que escópio, véi. Meu Deus, véi. Muito forte. Eu matei muitas deles, véi. É muito forte esse bicho, véi. Ai, que eu te equipar. Meu Deus, gente. Agora eu... Eu... Agora eu... Eu... Eu fui noob. Agora eu... Foi noob. Agora eu fui muito de noob. Tem uma de noob muito boa, véi. Uma de noob muito boa mesmo. Cruz credo. Isso tira muita vida, véi. Tira muita vida. Então, isso aqui. Já foi pra vó. Mata isso aqui. Já foi pra vó. Mata isso aqui também. Que já vai pra vó daqui a pouco. Eita. Matei. Ui, o que é isso aqui, véi? O que é isso? Já vem aqui no meu inventário. Vé. Que estranho. Vó, velho. Vó, velho. 41, véi. 41, véi. É o velho da cifada, véi. Vó. Mas deixa. Bora usar isso aqui. O poderzinho do meu pet. Vamos lá, vamos lá. Vamos matar esses escorpiões. Essa aqui eu tenho muito bom. Vê o que vocês peguem. A classe. Essa classe que eu tenho aqui. Que eu tô. Que é paladinho. Uma classe muito boa. Se vocês tiverem esse pet que eu tenho. Juntos com ela. Isso é muito pés. Muito, muito, muito pés mesmo. Aqui vai pra Narnia. Ah. Olá. Oi. Mas é aqui. Estou. Rec. Mas é aqui. Estou. Gravando. Olha. O que é isso? É um penhasco? Ah. Brr. Eu não consegui esse trilho, velho. Eu quero saber. Eu quero saber o que tem. Ó. Banque, 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 banque. Banque, banque, banque. Banque, banque, banque. Banque, banque. Banque, banque, banque. Ah. Ah, pronto. Brr. Vai pra um lugar nada a ver, de nada a ver, velho. Que. Que horrível. Que horrível, velho. Bem merece. Olha, ideia, vinte. Eu ainda não vou pra lá, não. Gente, uma coisa. Eu vou mostrar várias roupas aqui da loja. Eu mesmo. Eu vou dizer que é o mais gostei aqui da loja. Se eu tivesse roupa, você ia ter comprado um monte de roupa toque. Olha, essa aqui é do Naruto, velho. Não vi esse ninja. Olha, essa roupa nova. Olha pra isso. Olha pra isso, velho. Meu Deus. Esse jogo ataliza muito bem. Esse capacete aqui também é meio top. Eu acho feio. Pra mim, a roupa mais legal que é essa aqui. É top demais, velho. Olha, pra isso. Parece Akatsuki. Mas, falando a verdade. Uma roupa que eu gostei também bastante é essa aqui, ó. Que é muito top. Isso aqui pra montar. Os trapa montando não gosto muito, não. Mas, isso aqui, velho. Isso aqui é muito top. Não dá, não. Que é esse aqui, ó. Blah, muito feio. Tint Fox. Ah. Então, nossa. Tá. Meu Deus. Ah, tá. Essa é a melhor roupa que tem nesse jogo, velho. Que top. Deixa eu ver essa aqui, que eu tô curioso. Top, velho. Top, gostei. Tá. E essa máscara aqui. Bugando meu cabelo. Que merda. Deixa. Deixa eu ver pro meu pai cortar isso. Deixa eu ver essa roupa aqui, velho. Ô, top, velho. Fala. Gostei. Costume. Isso aqui. Ó, velho. Dejito. Fica feio. Pra mim, né? Tá. Ah. Esse aqui parece... Ó, esse aqui é top. Parece só pra... Esqueci o nome. Ó, a roupa da Akatsuki que tem isso aqui, ó. E roxa, top. Gostei. Esse aqui... Ah, tá. Do mesmo... Do mesmo... O mesmo. Ó, esse aqui é do... Do primeiro dungeon da roupa de um cara. Esse aqui lembra bastante um pouquinho do modo sem mim. Agora se eu sou a roupa de bichinho que é top, velho. É. Vamos fazer agora, velho. Quem gosta de bichinho é muito legal. Agora vai limpar acessórios. Olha, velho. Botou asa. Velho, só falta se mexer, velho. Só falta a asa se mexer. Se mexer, não. Se mexer. Só falta a asa se mexer, velho. Só falta a asa se mexer. Agora... Eita, que está. Olha. Ah, nas coisas. Que top, velho. Que top, top, top. Agora um multi. Ah, tá. Paz. Me lembro disso. Muito legal, velho. O modo que é top. O modo que é top. O modo... Hoje a gente comentem... Que bicho é esse aqui? O wolf já dá pra... Já dá pra entender um pouquinho melhor. Porque é um... O wolf, né? É top. Isso aqui. Ah, não tinha caro, velho. Um bom ojo. Um bom ojo. Tá. A gente não quer saber disso, né? A gente quer saber... Do assunto... Do vídeo. Do vídeo. Mas, ó... A loja do sorriso é todo, velho. Olha, as máscaras, velho. As roupas. Então, tem as ali. Camisa não. Camisa é outra coisa. Agora, bora lá, gente. Bora lá. Vamos primeiro falar de uma coisa que tem no Roblox. Presta atenção. Se vocês entrarem em algum jogo e tiver alguém com mais que enrola, você sai do jogo agora. Porque é um suposto hack no Roblox, tá? Então... Fiquem sabendo disso, senão... Quem vai saber que você vai ser aqueador, não? Não passe dados de ninguém. Não passe seus dados, nem nada, tá? Não... Vai ver se você perde sua conta. Ou se você... Mora na rua, alguma coisa assim. Então, não passe seus dados pra ninguém. Não diga qual é o nome dos seus pais, nem da sua mãe. Pra pessoas desconhecidas, tá? Não vai acontecer que já ruim. Por favor, eu tô alertando isso pra vocês. Não é pra vocês fazerem, não é pra vocês não fazerem. Que vai ver se vocês vão ser hackeados ou alguma coisa, né? Então, fiquem atentos com esses hackers, tá? É Bumbo Girls. Deixa. Pode ir pra o assunto melhor do vídeo. Tô pelado. Mas tem isso aqui. Meu Deus, gente. Olha a cara dessa menina. Ela é Beseca? Ou não? Deixa eu ver a minha... Meu Deus. Rapaz, rapaz. 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 Eu não quero... Não sei se ela é triste. Olha, nunca vi isso aqui não. Tá bom. Vou entrar. Bora ver. Também tava óbvio, né? Tava óbvio, né? Também tava... Tava óbvio, né? Bem óbvio. Tava óbvio. É. Tá bom. to com o escudinho tem um escudo to com o escudinho olha o escudinho olha o escudo escudinho olha o meu xaringan olha o meu xaringan que rapaz xaringan olha xaringan 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 deve fazer copo de claus mas deixa eu ver o que a gente pode ganhar aqui rapaz oh my god eu quero ganhar esses itens 3% 2% deixa eu ver aqui os de 20% tá eu ganho esses de 8% aqui ó 10% aqui em cima desse embaixo desse de 3% é uma coisa muito legal mais legal que tem aqui bora lá bora lá aaaaaaah que não vocês querem ver eu batalhando em dunhão e em tudo né só tô procurando onde é que eu posso passar um pouquinho de tempo ó tá lotado velho bora lá entra rapaz entra pode entrar então o blackhacker olha esse tubarão top velho eu acho que é do novo dunhão vei depois que esse novo dunhão saiu e todo mundo ficou viciado nesse jogo vei viciado bora bora tá todo mundo de coisa esquece que era o nome cláusfax velho quando você já entra aqui no cláusfax eu digo gente ai você acha que todo mundo vai ir pra auto série também que entrou com o jogo com você rapaz 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 tá certo tá certo esse boss aqui é level 61 não é pouquinho né é bem pouquinho bem pouquinho né é bem pouquinho bem pouquinho eu eu comecei já caindo nessa velho eu ia começar já botando isso aqui pra ajudar a galera as caras dizem boa tem um cara aqui bom good tem isso aqui blá 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 Vem cá rapazinho! Deixa eu esperar! N 함께 Ahhh! Que estranho... Só que quando você caí o dano que você tirou no boss O boss vainomar o pé, bonito isso é muito chato Bora! O bom dessa classe que eu tenho, Paladin, é que se você usou algum ataque, por exemplo, esse do R, que recupera muita gente, que é quase todo mundo, o bom é que ele é coletivo, entendeu? Mas é assim, eu dei isso aqui, quem tá de perto, vai ganhar também esse poder ó, mais ou menos. Só isso não, mas o cara ali também tem, Paladin eu sugiro que você pegue, porque no World 3, em vários Worlds, isso vai ajudar muito em você, muito você, tá, eu peguei esse aqui porque eu tava já curioso, aí eu pensei assim, ah bora pegar né, bora pegar o Paladin, porque já tá juntando pra ele, tá juntando pra ele, eu fiquei confuso se eu pegar BZ, alguma coisa. Agora velho, eu não quero ganhar da atualização não, eu quero ganhar o que todo mundo tem aí ó, o Demon, porque o Demon velho, tô querendo o Demon porque ele é muito forte, eu quero o Demon porque agora é muito fácil você ver gente com Demon. agora velho, antes do jogo, quando eu comecei, quando eu começava a gravar vídeo desse jogo, era bem difícil achar velho. agora rapaz, 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 é tão fácil ver alguém agora com, com essa classe. classe. Eu quero ver o especial, ele é burro, ele é burro. Tomar o especial faz um escudo que dá, que a gente consegue dar mais dano nele. começar a perder muita vida e eu posso focar em mim, eu uso o L, que o L defende, por isso que essa classe é boa, o único que defende, mas eu tô querendo, meu Deus. Eu preciso recuperar minha vida urgente, recuperar aqui. Não! Eu já disse? Isso aqui também prende, isso é muito chato. A nova classe vai ser depois quando eu conseguir, quando surge uma nova classe nesse jogo, todo mundo vai ficar como, perdi minha primeira vida. Pelo menos é a primeira, se fosse a segunda também. Se fosse a segunda também, se fosse a segunda também, se fosse a segunda também, não é mesmo? Só vim aqui, guardar isso aqui em todo mundo. Tomar boss. Bossito, velho, bossito. Velho, é bem difícil sair, só desse boss ali. Tô imaginando assim. Como é que é o último boss dessa hora? Tô vendo que não vai ter inimigo não, só vai ter boss eu acho. Não! Não! Eu preciso recuperar minha vida! Não! Desculpeu. Tá, vou ter que... Meu Deus, eu tenho que buraco negra mal estranho. Vou recuperar minha vida. Nossa... Tô bem. Tô com as chatinhas, boss. Tô com as chatinhas. É, o PC-Ball vai morrer! Bora gente! Falta pouco para o PC-Ball morrer! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Morreu! Vai, vai! E eu não vou usar... Ah, tá, porque eu morri, né. Boundion finish! Ah, então só tem um, entendi, deixa eu escolher esse aqui, é isso aqui, eu não sei o que é. Abre esse ticket, legal vei. Gente, bora lá, que eu já tenho um preço ticket, né, tá aqui no meu inventário o preço ticket. Uau, preço ticket, blá 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 blá. Mais, um inventário especial item. Ah, fica separado agora, rapaz, esse dono é legal, viu, eu gostei. Esse dono, já, já, já criou um, um treco do, de um jogo que tem gráficos muito bons. Meu Deus, bora dar um spin. S, 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 S Aí ele mandou. Ahhh! Ahhh, rapaz, velho, o que é a coisa? Meu Deus, olha. Deixa eu ver. Que top, velho Que top Que topzinho Fica na nossa cabeça Meu Deus Que legal, velho Gente, agora Bora ir pra Próximo assunto do vídeo Depois eu farmo mais Esse jogo que é muito bom, velho Posso farmar Porque eu não tô não tá dando Mas, é Gente Assim O próximo tema Do vídeo É Vamos dizer É o Starz, né É o Starz Olha lá o Starz Gente, eu falei um pouquinho O Starz E agora eu tô um pouquinho bem melhor Eu tenho um Shuriken Para voar Um Shuriken Eu já tenho um Shuriken Shuriken Eu já tenho um Shuriken 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 Oh, gente Por que eu sou tão burro, velho Por que eu não entendo Eu tô privada Eu sou tão 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 Meio Crota Tá Meu Deus Eu quero aquele colorido Eu quero aquele colorido Eu quero aquele colorido Ou King Porque o King é muito forte Quero o King Ou o colorido King Ou o colorido Não Ou gente Ah, tá Bora lá Eu tenho dois coloridos Já não sei como Eu sou muito azarado Mas eu peguei E uma estratagem muito boa Se você roletar Sessenta vezes Se você roletar Sessenta vezes Você tem garantido Um colorido Por isso que eu só tenho Dois coloridos Entendeu? Entendeu? Eu sou azarado Tá Deixo Ah Ah Sacanagem Que o cara Tem um Asta O cara Tem o Asta Meu Deus Deixa eu dar uma olhada No servidor Tá 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 Tranquilo Ouvido O Shichi Ah tá O cara Tô conversando Sobre o DG Memórias Tá Bora lá Story Mug Oh gente Infinites Não Põe aí No Story Ah Tá esquecendo De ver Que ele dá Sinal de Light H Rápido 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 Corre 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 Pronto 31 Minutos Meu Deus Olha Eu preciso de Gema 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 Preciso Gema 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 O cara tem um leve Oh não Oh não Noob tem light agami Eu já tava tirando uma selfie Que selfie não Assim Noob tem light agami Tem que passar isso no jornal Noob tem light agami E aí Descente Gan off the border Bom Bora lá Bora lá Not read 95 É mesmo É mesmo Para ver se eu consigo passar Tem que ser sozinho Eu quero que fica sozinho Bora lá Bora lá Carrega Tá o flamingo Flá flamingo Ah carrega Essa troca É só uma partida É só uma partida Eu morei Que eu sei que eu vou morei Muito fácil Morei Do 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 Ah Fim Que chato Vai 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 Vou começar botando o meu nome Ô gente comenta O que é essa tatuagem que ela tem Que eu mesmo não sei O que significa e por que ela tem Deixa nos comentários Porque eu queria saber quando eu comecei A ver One Piece Ela vai matar os três primeiros Muito forte E bora lá, bora lá, bora lá Já levou uma ajuda O bom é que ela dá dinheiro gente Isso é muito bom O bom é que ela dá dinheiro Por isso que eu sugiro que vocês peguem Seu assessor iniciantes Legal ela leva o máximo Porque ela dá umas nuvens Ela dá umas nuvens Muito top E eu gosto de dar next wave Então não me critiquem Só por isso Eu gosto de dar next wave Porque também Se você tiver uma mãe Ou a boma Você também vai gostar de dar next wave É um wave velho É um wave Next wave É ajuda Porque você vai ganhar dinheiro Faz um tanquinho de dinheiro 13 50 13 E 13 O nadu tu cuida Ah fi Tá vindo desacelerate Velho Já Já na wave 13 Foi um pouquinho Desacelerate Devia ser acelerado Velho Todo jogo que não pensou nisso Devia ser acelerado Começou a botar Os meus gains Vem aqui velho Ele tá ficando complicado Já velho Morreu velho A samba Tô achando que eu vou perder Tô achando que eu vou perder Viu gente Tô achando que eu vou perder Volta pro campo Que eu não perca velho Porque A situação aqui tá difícil Tá difícil Essa situação velho A situação tá difícil Tem que botar Naruto Porque senão vai dar Vai dar coisa ruim velho Ah tá esquecendo Dos Powerful velho Ai meu Deus Tô esquecendo Dos Powerful Tô achando que eu vou perder Tô achando que eu vou perder velho Naruto salvou o dia hoje Naruto salvou o dia Naruto é nosso herói Oh já ta vindo mini brosé sacanagem Não 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 não. Isso! Next save, Next save não vai dar fiel Lá, aqui está o meu espírito Colococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Tococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Talalala 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 Tatatatara Tara 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 Ba 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 Vai botar um Kilo aqui Dar um upgrade nele Para os Powerfulls não ficar passando muito, fazer as coisas nessa Nami, eu já vou ganhar um pouquinho mais de dinheiro, Miniboss tá passando, Miniboss tá passando, Miniboss tá passando, meu Naruto, Naruto matou o Miniboss, não, hashtag Naruto fortão, hashtag Naruto fortão, é para cuidar aqui do final, eita rapaz, rapaz, não sei se vai dar muito sorte, minha estratégia não, bora ver, é bora ver, tô indo bem até, tô indo muito bem, Naruto tá salvando nosso dia hoje, se eu não tivesse Naruto, a gente já tá perdido, Naruto, Naruto Uzumaki, meu nome é Naruto Uzumaki, Hokage de Konoha, vocês já perceberam, Konohamaru, Konohamaru, já disse o nome de Konoha, se vocês não perceberam isso, se vocês não assistem Naruto, porque é muito fácil perceber isso, véi, tá, Miniboss, 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 não, véi, faltando, aquilo aqui, outro aquilo aqui, agora eu quero focar em levantar o voo, aqui, só não, que é assim, vai ser bom, eu quero evoluir, isso aqui, pelo menos um levo, para, para o Spareful não passar, entendeu, 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 não, entendeu, não, entendeu, não, entendeu, não, eu quero evoluir também um pouquinho dos meus Naruto, porque, é, assim vai sair com mais vida, entendeu, vou levantar o saco aqui, ó, ó, levantar o saco, gente, agora duvido se vai passar muito, ou ela, ó, ó, gente, a gente até que tá lidando bem, véi, meia, eu vou ganhar muito dinheiro, dinheiro, véi, muito dinheiro mesmo, meu Deus, olha, o nome é muito forte, por mim, véi, deixa eu pegar a Nan mais uma vez, eu fico tão ok, deixa eu rolar esse ganho aqui, pronto, gente, a gente já tá na wave 15, já vai chegar o boss, tá tranquilo na boa, na lagoa da lagoa, tá muito suave, gente, tá bem suavezinho, tá suave, não alagasse, tá muito suave, muito suave mesmo, tá muito suave, tô embaixo, 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 meu Deus, muito grande, olha, rapaz, eu não conheço aqui de One Piece, não, nem sei se esse mapa é de One Piece, eu acho que é, não sei, meu Deus, posso ter muita vida, velho, posso ter muita vida, vai lá, deixa like, se inscreve no canal, velho, tá frenético, frenético, tá muito frenético, tá frenético, velho, freneticamente, bora, tá frenético, frenético, velho, frenético, tá frenético, velho, frenético, 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 tá frenético, agora botar mais um ganho aqui, rapaz, tá frenético, meu, ganhamos, ganhamos, velho, suave, não alagasse, 20 gemas, estamos no top 0 das galáxias, rapaz, 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 melhor partida de All Star, velho, eu ganhei aquilo sozinho, vocês verem como é que a nome é boa, a nome é boa mesmo, porque ela dá dinheiro, ela não dá muito dano, não é que ela dá dinheiro pra gente botar todos os personagens melhor, entendeu, por isso que ela é boa, ah, meu Deus, e até mais, rapaz, vamos dar uma roletada lá, bora dar umas roletada, rapaz, ainda não saiu, ainda não saiu, bora lá, bora lá, frenético, 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 bora lá, deixa eu ver primeiro o outro sumong, ok, tá, bora lá, f, 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 parou, f, 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 Presta, 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 dá 500 de dano, 500 de dano Que valor é? Ah, dá... É... 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 Só mais um, fi... Não presta muito, não, viu? Que coisa não presta muito, não. Bora vir aqui... Hum... Deixa eu ver... Lame... Parece Lame... Fida... Nem vou falar... Deixa eu vir aqui no... Narupin não... Não, não... Que é o level mais baixo que tem... É... Dá um feed aqui nela... Confirme... Pronto vai pro game... Clavion 11... Vai lá, Tony... Yes... Tava frenético aquela partida, velho... Frenético... CD, 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 CD... Agora bora ir para o próximo jogo... Do verão e último jogo, velho... Bora lá, deixa eu ver... Os minutos já de... Gravação... É... Ah tá, tá gravando ainda bem... Ufa... Achei que tinha parado a gravação... Que eu vim aqui assim... Achei que tinha parado... Parou... Ah não... Tá rolando... Bora lá, para o próximo... Coisa do nosso vídeo... Tchuuu... 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 Esse... É o vídeo mais longo... Olha lá, tá jogando esse jogo aqui, velho... Meu... Tchuuu... 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 Bora... Bora aproveitar... Que a gente já está no último tempo do nosso vídeo... Eu vou... Bora aqui, ó... Vai... Já vem aqui... Vou ligar para o Leo... Bora lá... Sim... Bora ver se ele atende, gente... Bora lá... Oi... Bora gravar vídeo, rapaz... Já estou gravando... Bora lá... Já estou gravando aqui, rapaz... Deixa eu aumentar o som... Fala mais alto... Porque... Vai ver que a galera... Vai ver se ela... É... Fala mais alto... Fala mais alto... Para a galera ouvir... Tá? Bora lá... Bora lá... Bora lá... É... Que jogo a gente pode entrar... Bora... Não sei... Já sei... Bora entrar no... Mandei mystery... Mandei mystery... Deixa eu entrar... Na verdade, não... Já sei... Fria de mim... Fria de mim... Tá bom... Fria de mim... Posso entrar? Eu vou entrar no server VIP aqui... Fica falando... Se não... A galera acha que você... Religou... Alguma coisa, tá? Bora lá... Já entrei... Pode entrar... Vou pegar aqui meus itens... Bleh... Como é? Ainda não carrega muito bem... Entendi... Bleh... Alguém que me salve desse bug... Ah... Salvo... Que eu tava andando meio croto... Desligar isso aqui... Desligar... Ah... Vou ficar assim mesmo... Ó... Bora ver... Conde é que você vai entrar? Brincando... Tá... Eu vou pegar meus itens... E bora brincar... Mas não pode ser muito... Porque o vídeo já tá 47 minutos de gravação... Eu já gravei dois jogos... Eu vou ficar mudando de assunto... Também porque... Se não a galera acha meio chato... Tá? Bora lá... É... Vou pegar primeiro essa espada... Gente... Eu vou ensinar como é que faz... Um... Bug... Vamos dizer... Um bug nesse jogo... Aqui ó... Deixa eu pegar aqui ó... Deixa eu pegar aqui... Pronto... Primeiro gente... Primeiro passo do bug... Vocês... Clicam aqui... Clicam aqui... Shift... O botãozinho que tem isso... E depois bota... Fly... Aí vocês vão voar... Aí... Assim... Bruh... Depois vocês pegam esse item aqui ó... Esse aqui... Bem... Esse... Aqui ó... Esse aqui... Que tem esse... Esse... Esses laços aqui... Aí vocês equipam ele... Vocês vão perder todos os seus itens... Mas isso faz... Parte do bug... Aí você vai voar... Rapidão... Que... Esse aqui... Será que o... Bota pra voar... Vem devagar... Mas deixa... Aí assim... Você pega... Essa espada ó... Essa espada ó... Aperta E nela... Se te a transporta... E já tá pronto... Olha... Que top gente... Olha... Pra... Isto... Isso aqui é muito legal ó gente... Assim ó... Parece o manto da alma né... É... Fui eu que criei... Esse bug é muito top... Sai da minha cabeça... Senão tu more... Ó... Sai da minha cabeça... Sai da minha cabeça... Sai da minha cabeça... Anda... 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 Eu já fiz um vídeo mostrando todos os cajados desse jogo... E assim... Agora eu quero mostrar... É... Eu quero também... Eu quero saber o que... Que item é esse aqui... Esse barco... Eu quero saber... Esse barco aqui... Deixa eu reiniciar... Porque eu não quero ficar voando... É... 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 Esse bug... Não tem alguma força... Os bugs... Dentro dele... Olha... Deixa eu pegar esse barco... Porque eu quero ver... O que ele faz... Vai ver... Meu... Parece um barco fantasma... Velho... Ó... Por isso que é verde... Ah... O que? Tu morreu... O que? Fala pra mim... É... Tem um livro na cabeça... E eu vou ter a murchada direita pra ele... Tá... Uma coisa... Ó... Meu barco pirata... Ó... Tom... 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 Ó... Tom... 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 Entra no meu barco... Calma aí... Deixa eu fazer isso entrar... Bom... É da dano... No mesmo barco? Ó, barco. Olha pra onde eu tô olhando. Pã, 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 pã. Viu? Não. Ó, eu tô olhando pra onde se a gente gostar a gente morra. Morra não, morre. Olha pra aquele que tem sorriso com óculos. Olha aqui o barco pirata. Tom, 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 tararão. Viu? Porque também é fantasma. Você tá vendo um barco na minha mão? Sim. Tá. No esgope desse barco você já morre. Tá, então me bate e me deixa eu morrer, vai. Você pediu. Gente, agora eu quero... Não. Essa... Gente, essa arma aqui, olha, que eu tô na má, que é a arma mais a pé do jogo. Não é não. Pra você. Mas pra mim, a arma mais a pé do jogo é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar, gente. Pra mim, eu vou mostrar o meu combo. Eu vou mostrar o meu combo. Mas primeiro, pra mim a arma mais a pé desse jogo é essa arma aqui. Oxe, onde você tá? Se mata aí, que eu quero te ver, porque você tá invisível pra mim. É o bug da arma. Oxe. É o bug da arma que eu disse que eu peguei. Qual é o barco pirata? O barco pirata é o que tá em cima da espada colorida. Totalmente colorida. Ah, tá. Eu quero pegar um celularzinho. Ok. Ah, tá. Tô digitando. Tá. Pronto. Agora sim. Esse é o item mais a pé do jogo, gente. Aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar. Eu vou botar... Suor. Ainda não entendi, ó. Gospiche. Assim, ó. Aí aparece o treco pra seu amigo pegar, entendeu? Muito legal. Assim, deixa eu pegar... Ahn... Por exemplo. Deixa eu pegar isso aqui. Ah, não. Foi pra a mão dele. É o buguinho da arminha. Pique. Assim. Por exemplo. Deixa eu pegar a minha... Meu celular. Peguei o celularzinho. Aqui. Aí vai aparecer aqui, ó. Aí, por exemplo. Aí eu pego... Ahn... Essa arma. Pronto. Aí... Eu guardo meu inventário. É assim, hein. Aparece. Entendeu? Isso é muito legal, velho. É você... Sim, você troca. É muito legal isso aqui. Leo. Oxente. Ah, tá. Pronto. Dá pra ele... Aqui. Duvida eu spawnar do nada. É... A espada do tempo. Spawnei. Vamos pegar. Cadê você? Cadê você? Aí você já tem... Meu Deus. Não vale matar. Não vale matar. A chato. Por que você fica tentando matar? Hein? Por que você fica tentando matar? Não. Como é que eu quero fazer uma coisa? Aí. Deixa eu fazer uma coisa. É rápido. Uma... Uma coisa lá. É bem legal. É... Clone não. N não. Riquinha não. Riquinha não. Clone não. 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 Aqui. Aqui. Aí. Aí. Assim. Pronto. Agora sim eu tô igual a você. Agora sim eu tô igual a você. Você consegue me ver agora? Não. Então. Bota pra... Eu quero te ver. Por favor. Deixa eu te ver. Eu não consigo te ver. Quero te ver. Tá. Ali na parte. Se mata o pó. Eu tô aqui, ó. Tô aqui. Tô com o celular na mão. Pega aqui. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Pega esse barco. Pronto. Não é um barco legal? Sim, mas se mata pra gente poder se ver. Tá. Matei aí. Se mata. Tô aqui. Léo. Léo. Quer ver uma coisa aqui? É... Eu vou fazer em mim. Uma coisa muito legal. Você vai gostar. Ó. Vem aqui. Pronto. 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 Fiz. Como não dá mais pra usar? Tá. Então... Deixa eu ver. Já vai ser aqui. Ah, afinal não dá É só no No Legendária de mim Que chato Mas agora eu quero ter uma coisa muito legal Você vai gostar, Leo, que eu vou ter agora O que? Oh, no Oh, oh, oh Ó pra minha cabeça Legal Diz o comando que eu disse aí no chat Pra você ficar assim como eu É muito legal Agora eu vou pegar outro Da cabeça É S M A L L H E A D Aí Pronto Em mim Oh, no Oh Oh, Léo Olha Você tem essa cabeça Que eu tenho essa cabeça, ó Olha o tamanho da minha cabeça Não Isso dá dano Não dá pra eu ver o barco Que você lança Tá com quanto de vida Deixa eu Deixa eu fazer uma coisa aqui Que você vai gostar É Calma aí Ah, não Não é isso aqui, não É que é chato É Deixa eu ver o que é Ah, tá Isso aqui, ó Isso aqui Eu gosto Disso aqui E disso aqui Pronto Bora guardar o inventário Bora pegar mais um desse O que? Eu descobri um negacinho Yes Quer ver uma coisa que você vai gostar? Não 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 Dá resete Dá resete Dá resete Dá resete Mas dá resete De novo Ah, quer saber Eu tô cansado disso Então O que eu vou fazer É spawnar uma coisa Sabe o que eu vou spawnar? O que isso aqui faz? O que isso aqui faz? O que? Eu tô te vendo Se mata Ah, tá bom Agora tá me vendo? Sim O que o chabecatinho faz Tá, deixa eu pegar uma coisa que eu gosto Eu vou pegar vários Eu vou pegar vários Porque isso aqui só dá pra fazer muito bem em vários Vou pegar só dois Só dois Aí O que que eu vou fazer? Eu vou pegar Deixa eu pegar dois itens que eu gosto Calma Pronto Agora deixa eu guardar no meu inventário Deixa eu guardar esses dois itens no meu inventário Pronto Eu não vou pegar no meu inventário Eu vou pegar daqui, ó Vou pegar desse Desse treco aqui que eu tenho Desse meu celular Legal Sim É tapoia azul Não Isso aí não Não, me solta Pronto Eu vou guardar esse aqui no meu inventário Eu não vou usar em você, não Aff Deixa eu pegar meu celularzinho Pronto Agora Sabe o que eu vou fazer? Olha Eu vou spawnar um item muito legal Que eu gosto Por esse celular Duvida? Duvida? Agora eu vou spawnar duas coisas Não Sei não Eu vou spawnar o que? Quero spawnar isso aqui Pronto Troquei Troquei o treco por isso Facilmente Troquei o treco por isso Não Esse daqui é o que cura O verde é o que cura Não Sabia Eu sabia Calma aí Calma aí Calma aí Agora deixa eu spawnar outra coisa Aff Eu tô em vídeo Aff Ó Eu vou spawnar agora Isso aqui Pronto Deixa eu spawnar o último item Deixa eu spawnar o último item Deixa eu spawnar o último item Tá Ou então eu vou spawnar o último item Eu vou botar o último item Eu Se você quiser você pode me dar Esse item Esses itens Primeiro pega seus itens E pega A quantidade Dos seus itens Dos celulares Aí você vai conseguir Várias coisas legais Deixa eu pegar Primeiro deixa eu pegar os itens Pegar isso aqui Que esse aqui é forte Pronto Agora deixa eu pegar Isso aqui Pronto Agora deixa eu pegar Isso aqui Porque isso aqui é legal Pronto Agora deixa eu guardar esses itens Tem 4 Pronto 4 Tem 4 itens Desse Aí Que agora eu vou pegar Um Deixa lá 2 Desse Desse Lá 3 Desse Lá E 4 Desse Lá Pronto Agora eu tô esperando a hora Ah você já pegou aquela espada Tá Olha Já pegou a quantidade Dos celulares Que tem os seus itens Olha 3 2 Vou pegar mais 3 celulares Tá 3 Então Você pegou bastante itens Eu só peguei 4 itens Calma aí Eu ainda não terminei não Ainda não terminei de pegar Ainda não terminei de pegar Todos os meus itens Você não pode ver meu último Não pode ver meu último item Cadê 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 Tô achando Ah Ah Cadê 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 Achei, achei, pronto, achei. Eu tenho uma marca no inventário e a última coisa que eu vou pegar pra palhaço é a... Eu vou pegar ela com a palhaço, a palhaço, a palhaço, a palhaço. Deixa, primeiro, deixa ver os seus itens. E spawna eles com os celulares. E spawna eles com os celulares. Tá, olha, eu vou pegar... Esse é o seu primeiro? Gente, eu vou ter que dar uma pausa no vídeo porque meu amigo... Desculpa. 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 Tá, porque meu amigo vai demorar muito. Então deixa eu dar uma pausa. Então, gente, infelizmente, se vocês queriam mais, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, porque já tá muito longo mesmo, tá? Então tchau. 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 Tchau.